Marlon, vem agorinha que a Honda vai trazer a nova CG190 2025, dá uma procurada aí, cópia barata da CB300F. Aonde você viu isso? No YouTube? Não é possível. O Christian, peraí então, vamos ver aqui essa foto? Isso aqui, eu não vou reagir ao vídeo do Chris, tá pessoal? Mas eu vou pegar a thumb dele que já dá pra gente ter uma noção, olha aqui pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é um projeto do Christopher Diniz, tá Christopher? Obrigado, viu Chris? Tô reagindo aqui junto com os inscritos aqui na live, tá? Então, tamo junto. Gente, vai lá no canal do Christopher depois e deixa lá um salve pra ele, fechou? Então, esse é o projeto que o Christopher Diniz fez, né? Ele fez um projeto da Titan 190, lançamento 2025. Assim, eu não sei se essa moto já foi confirmada ou se ainda tá no rumor, né? Mas aqui, eu já tô vendo vários aspectos. Ele juntou várias coisas, né? De várias motos da Honda aqui nesse projeto. Essa carenagem aqui parece muito da... como se chama? Aquela Repsol CB190, que também é um projeto muito bom. A frente é da Hornet, né? Ó, o bloco do farol emendando aqui com o painel. É o bloco de farol da Hornet e a rabeta, né? Ficou legalzinho, não ficou feio, não. Na verdade, o projeto ficou muito bom, hein, Chris? Parabéns, ficou muito bom. E a gente pode ver que é praticamente o mesmo escapamento da CB190. Cara, olhando assim, ele parece muito o escapamento da CB300, né? Parece muito o escapamento da CB300. A gente já pode ver um projetinho aqui do motor 190, que é o mesmo motor da XRE 190, né? Que já estão especulando que pode vir uma Saara 190. Então, cara, então é difícil. O Rivotril tá R$17,00 que comprei hoje. Isso aqui, cara, é uma... é verdade, Rubens. Isso aqui é uma Hornet 200, né? É uma Hornet 200. Não tô falando que ficou feio, ficou legal, ficou bacana. Mas, assim, vocês acham mesmo que pode vir uma CG190? Eu vou deixar a pergunta pra vocês. Vocês acham mesmo que pode ser que venha uma CG190? Eu, particularmente, não vi confirmação em nenhum lugar. A gente só vê especulações e tudo mais. E a gente também pode ver que é um projeto... Cara, o Christopher, eu vou falar pra você uma parada. Eu acho que o Christopher... quem viu aquele projeto da Saara que o Christopher fez ficou melhor, né? Com todo o respeito aos engenheiros lá da Honda, né? Que os caras estudaram muito pra fazer o que faz, né? Mas eu acho que o projeto que o Christopher fez na Saara, quando ele fez o vídeo, ficou melhor. E eu acho que ficou melhor. Ficou bem melhor, na verdade. E a gente pode ver que aqui o Christopher, ele teve todo um trabalho pra fazer esse design. Parece que ele pegou também as bengalas aqui da CB300, de 41 milímetros. Se eu não me engano, posso ter errado. O bloco do farol é da Hornet, né? Hornet 2.0. Certeza que é da Hornet. Eu nem abri a foto aqui, mas eu tenho certeza que deve ser da Hornet. Eu não vi o vídeo do Cris ainda. A tampa aqui ficou muito bom, que é a mesma tampa do projeto lá da Repsol, lá da CB190. O banco. Ficou muito bom esse banco aqui. Eu já não sei de que moto seria. Eu acho que não chega... Será que é o da CB190 também? Ficou muito bom também. Cara, que trabalho, né, velho? Projeto muito bacana do Christopher. Eu achei que ficou muito bom. E se chegasse algo do tipo, seria nessa linha aqui. Seria com certeza nessa linha. Os jogos de pneu estão bem grossos, hein? Olha o pneu traseiro em relação ao dianteiro. Ficou, caramba, ficou bem diferente. O que vocês acham aí? Então, assim, pode ser que venha, pode ser que não. Ainda é tudo rumor, né? Vai ser CG190. Agora eu quero que vocês me respondam, tá? Me respondam. Quanto que vocês acham que chegaria uma CG190, sendo que a 160 já tá 23 mil reais em várias lojas? Não, a Titan... É, cara, eu acho muito difícil a Titan atualizar tudo isso aqui. Eu acho muito difícil. A Titan, ela atualiza o mínimo do mínimo, porque ela tem que continuar sendo uma moto barata, se é que você me entende. Eu acho muito difícil a Titan atualizar esse tanto também. Muito difícil mesmo. Tá? Olha isso, monoshoque na traseira. Ah, é muito difícil. Titan... Só que a gente tá vendo. Não tô falando que é impossível, mas eu duvido. Titan... Titan tem que continuar uma moto barata, né, meu amigo? Ou então eles trazem, né, deixa a Titan 160 e traz uma CG190, né? Agora CG, Titan 190, sei, né? Sei. Mas comenta aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam dessa renderização aqui do Christopher? Mas assim, velho, pensando bem a respeito, pensando bem a respeito, essa moto, se ela viesse, ela seria a versão naked da XR-S190, né? Mas a gente já pode ver que a XR-S190... Como é que ia ter um lugar de precificação pra essa moto? Eu não enxergo um lugar de precificação pra essa moto. Sabe por que eu não enxergo? Porque, pensa bem, CB300... CB300... Deixa eu abrir a moto aqui de novo. A CB300, hoje, ela já tá, né, com preço bem... Bem pesado. CB300. Saara, então, esquece. Mas a gente já pode ver a XR-S190 a R$ 27.000,00. Em várias e várias localidades. Várias. R$ 27.000,00. E a CG é R$ 23,00, R$ 22,00. BROIS, R$ 24,5,00. Aí eu vos pergunto, se essa moto realmente lança aqui no Brasil... Como que eles iam precificar essa moto? Porque a CB300, ela chega a R$ 30.000,00. Só que no estado de São Paulo que ela chega a R$ 26,00, R$ 27,00, R$ 25,00. Muito raro R$ 25,5,00, enfim. Mas essa aí... Por quanto chegaria, gente? Lembrando, a XR-S190... Tá R$ 27.000,00. Tá, Padua? O preço sugerido dela é R$ 20,00. Agora, uma dessa aqui que vocês estão olhando... Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, tá? Comenta aí pra nós. Comenta aí. Promoção CG190 por apenas R$ 24.990. Você duvida que isso possa acontecer? Eu não duvido nem um pouco. Estão as chances gigantescas de acontecer, viu, Alexandre? Putz, velho.